Vamos lá pessoal, vamos dar início aqui à Feira do Porco de Campina Grande, Paraíba, na data do dia 21 de dezembro de 2022, né? Se aproximando aí do Natal, já desejar um Feliz Natal para todos vocês aí que acompanham o canal, Deus abençoe, né? Que possa ter um Natal abençoado aí com você e toda aí sua família, tá bom? Essa é a Feira do Porco Campina Grande, Paraíba, vamos dar início aqui, mostrar para vocês como que está aqui a Feira do Porco, pesquisar aqui o preço, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, para fortalecer aí o nosso trabalho. E sempre falamos aqui da Prisma Poço, né? É uma empresa de perfuração de poço, sediada em Campina Grande, atendendo três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Prisma Poço, ela perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão. Está pensando em furar um poço? É com a Prisma Poços. Amiga, aqui lá de gado, bravo, rapaz. Belezinha, meu patrão? Tem dois ainda? Tem dois ainda, eu acho. Tem dois ainda. Tem essa moinha ainda. É aí, ó. Quanto é aí o preço? Pedindo 900 nos dois. 900 nos dois, dois machos, né? É. Tem um macho encapado aí, 900 reais. Olha aí, ó. Isso aí é bom para matar nesse tamanho aí, para comer no Natal. É. Olha. Valeu, meu irmão. Valeu. Tudo de bom? Tem gado hoje ou não? Valeu. Tem gado hoje? Tem, meu bocado. Tá lá no goal. Vamos chegar lá daqui a pouco. Valeu, meu irmão. Valeu. Ó, tudo bom aqui, ó. Ah, quanto aí, patrão? Três e cinquenta. Três e cinquenta, amigo. Enrolado, né? Três e cinquenta aí, enrolado aí, ó. Colocadinha hoje. Vou ver, ó. Postei pouco, pouco, né? Pensei que ia ter mais. Mas, pessoal, hoje trouxeram, não. Vai chegar aí. Chega aí, né? Valeu, meu amigo. Obrigado. Verdade, é cedo aí. Aí, colocadinha. Três e cinquenta aí, ó. Enrolado aí. Primeiro aí. Outra porcadinha boa aqui, ó. Ô, rapaz, olha cada porco bom aqui, ó. Olha aí. Olha cada porco bom aqui. Meu patrão. Bom dia. Como é que tá esse porquinho hoje aí o preço? De dois a três aí, né? De dois a três aí no pelo aí, ó. Meu amigo, gosto. Tá de boa vista. Bem, e você? Já vendeu o que tinha? Rapaz, já. Já vendeu. Cedinho. Eu também cheguei cedo demais. Aí, grava, aproveitar, né? Eu cheguei era quase um pouquinho. Ah, rapaz, chegou cedo. E você, como é que tá? Tô bem, meu amigo. Tudo na paz, né? Graçadeiro. Tem a galera do canal aí, né? Tem deixado. Tem deixado, graçadeiro. Arrocha o dedo, né? Tem um like aí. Ajudar o rapaz, é verdade. Todo mundo tem que ir na batalha, né? Dá uma luta, né? Na batalha. É isso aí, meu amigo. Então tá aqui. E aí a gente tá com vencido, meu. Verdade. Brasileiro não pode existir, não. Deus é nosso guia. É verdade. Isso aí, meu amigo. Na hora. Olha aí, com essa porcada boa. De 12 a 13 aí no pelo. Agora é bom de verdade, seus porcos, hein? Bom de verdade. Esse aqui é. Melhor da feira aí, ó. Oitozinho, caipira mesmo, né? Caipira aí, ó. Obrigado, meu patrão. Valeu, host. Vamos junto, meu amigo. Um abraço, vamos? Valeu, vamos. Lota aí, parça, né? Opa, segura o pôr. Não, nem tem força, não é? É só o grande que é o teu? É. Só o grande, né? Tá capado ou inteira? Tá capado. Tá capado. Quanto é ele? 1.500, né? 1.500 aí, ó. Capado. Portão aí, 1.500 reais aí, capado. Valeu, amigão. Obrigado, isso? Hoje tem pouco porco, pessoal. Achei que ia ter mais. Hoje ia estar lotado aqui a feira de porco. Mas deu menos, hein? Tô até achando estranho aqui, porque é Natal, né? Se aproximando aí, achei que ia dar bastante porco, mas tem menos hoje. Mais um barrão já. Conta ele. Lice, hein? Lice aí. Reprodutor. Valeu, obrigado, Lice. Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Porcoão capado. Porcoão capado aqui. Agora esse tá grande, hein? Calma aqui no seu mudinho. Seu mudinho tá por aqui. O seu mudinho tá por aqui. Ó, o seu mudinho aqui também. Tá aqui no seu mudinho, rapaz. Seu mudinho tá por aqui com o loto aí ainda. Bom dia, seu mudinho. Tá só marcando aí, hein? Aí, ó. Pra viajar, seu mudinho? Pra viajar? É. Pra viajar. Vamos pra onde? Vamos pessoa aí, ó. Vai, vamos pessoa. Ó, que vem de porco aí. Arrumando aí, ó. Lembrando aí, pessoal. Seu mudinho aqui é R$14,00 no pilo, hein? O preço do seu mudinho aqui é R$14,00 no pilo aqui, ó. O telefone dele é R$991,37,06,22. R$991,37,06,22. E aí, patrão? Já comprou, hein, mudinho? Já. Já comprou? Tá certo. Tem ainda, Marconi? Tem. Tem ainda. Tá aí, ó. O primeiro aí, ó. O da barriguinha, o da barriguinha, o da barriguinha, o da barriguinha, o da fit melancia, o da fit melancia. O da fit melancia, quantos aqui, Marconi? Oitenta quilos. Oitenta quilos aí, ó. Oitenta quilos aí, fazendo oitenta quilos. Com cada boa de Marconi. Ó, uma matriz aqui. Matriz? Uma coisa boa aí, ó. E o preço, Marconi? R$16,00. R$16,00. A barriguinha, a barriguinha, a barriguinha, a barriguinha, a barriguinha, pra fazer matriz. Ó, o enrolado aí, o preço? Só as poucas. Ah, só as poucas pra matriz. A R$16,00, né? É, e os poucas é a R$12,00. A R$12,00 os poucas. É bom de verdade, pessoal. É bom de verdade. Coisa boa. Cadê nosso amigo Taciso? Taciso tá pro lado. Mas essa, ó, esses dias, eu vou trazer ele. Vai mesmo? Não. Ó, eu não conheceu o Taciso. E o Moura tá lá, no Rio de Janeiro. Fazendo o trabalho dele. Nosso amigo Moura. Moura tá lá. Um abraço pra ele lá. Qual lugar do Rio, sabe, mano? Eu não sei qual lugar do Rio, não. Ele tá escondido por lá. Tá escondido por lá, né? Deixa o telefone aí, Marconi. É o mesmo, 81-7903-2644. A hora. Só chama lá. Chama com o Marconi. Aqui, ó, tá separado já. Ó aqui, ó o chapéu aqui, ó o chapéu. Granja, melo, é? Melo, melo, expresso e suína aí, ó. É, Marconi, é que desenrolar. Aí, tem camisa também, ó. Ah, patrocina aqui. Patrocina. Valeu, Marconi. Valeu. Tá fria? Na geladeira? Cheguei agora e tô esquentando agora. Ó Gil, qual é a gente conseguiu aí hoje? Eu ia fazer na 80-75. 80-75. E o preciú? É a 1000-100, pra acabar logo. 100 aí, pra acabar logo. Comer aquele churrasco aqui no Natal. Com certeza. É esse aí, ó. Um especial aí, ó. E telefone, Gil? Telefone aquele mesmo lá. 9-81-9621-2297. É, Gil de Orobó. É esse aí. Prestar de aprovada aí, ó. Valeu, Gil. Falou, tudo bom. Vamos junto. Eu sou muito comum, quero muita peça. Eita, hein. Olha a conta aqui, amigo. Dá pedido. Aqui entra. Bate por que bom aí, ó. Isso aqui é bom pro primeiro, ó. 500 reais aí a pedida. Obrigado, patrão. Vamos, meu joão. Pega a garapa aí? Pega a garapa aí? Pega a garapa aí. São Antônio, aqui, ó. Vamos dar uma chega aqui perto, Soutanio. Aqui, ó. Doi feio, né, Soutanio? É doi feio. Agora é bom, Soutanio. Aí, ó. Aí, ó. Coisa boa aí, ó. Chega, Gabriel. Vem cá, Gabriel. O Gabriel hoje veio. O senhor dá pra ir em conta, né? 2,500. 2,500, né, nas duas, né? 2,500. Agora é bom, de verdade. E o nosso amigo novo tá chegando, viu? Tá, né? Tá. Prazer em chegar. Eu quero que ele vá lá em casa, se Deus quiser. Olha. Tomar um café. Isso, isso. Aí, ó. Dá um abraço aí pro seu novo lá no Rio de Janeiro. Isso. Como é que tá? Uma abração pra ele lá no Rio. Como é que tá lá pro Chilomão? O Chilomão tá bom. Teve uma peca de um amigo meu lá em Porcinho. O que foi, véi? Rapaz, teve um indústico. Uma peçinha. E ele foi. Na vida da região. Ele sobrou. O que foi, véi? O que foi, véi? O que foi, véi? Amigo do peito mesmo. Do peito. Então tá aí. Obrigado, seu dono. Muito pro fute pra família dele e todos os amigos. Todos os amigos. É isso aí. Valeu. Obrigado. Olha, Gabriel. Pessoal lá do pé da redonda. Na hora, amigo. Um abraço. Bora, Romelo. Bom, amigo. Primeirinha. Tá bom de verdade. Eita, rapaz. Arrocha aí, ó. Fica uma coisa boa aí, viu? Olha que lotezinha aí. Primeira de luxo. Vamos sempre aí. Pietranzinha aqui, ó. Pietran. Pietran com duroca. É capa de revista mesmo. Onde ela aqui é tudo pra reprodutor? É, tem uns pra engorda aí. Esse menorzinho, né? É. Aí tem uns reprodutor aqui. Tem matriz aqui, ó. Quem quiser adquirir um futuro reprodutor. Com comprimento, carcaça. Com qualidade aí, tem aí. Ó, e guarda é a conta? Esse menorzinho é a conta? Esse menorzinho aí é dos 170. Dos 170 aí, é. Isso. Aí pra engorda, aí pra reprodutor, matriz. Vai variando do preço. Variando, né, Onel? Do tamanho, né? Do tamanho. Tem menos de luxo mesmo. Onelio, deixa o telefone aqui, o contato. 9185-6905. 9185-6905. Me compraram durante o ano. Os que não me compraram também, aquele abraço. Estou sempre disponível. Sei que às vezes o senhor não consegue atender todo mundo, mas a gente tenta atender da melhor forma. E que Deus abençoe a gente que está bem perto em 2023, né? Que vem aí com muitas coisas boas, que é pra gente poder continuar, né? Continuar a luta, né? Na hora, meu amigo. Tudo de boa também, viu? Valeu, meu amigo. Um abraço aí. Ah, pai, neguinho deixou aqui e foi embora. Foi? Lotezinho neguinho aqui. Mas não está por aqui. Vamos dar uma filmada aqui. Vamos dar uma filmada aqui. Nossa amiga neguinho aqui, sempre traindo uns bacurizinhos aqui pra vender. Não vai não, está por aqui. E pensou em suíno, pessoal? Pai engorda, matriz, reprodutor. Nosso amigo Fábio, hein? Nosso amigo Fábio lá da Granja, boa esperança. Então, Fina Grande. Suíno disponível todo tempo. Só está aqui esse loco primeira de luxo aí, como vocês estão vendo. Olha a qualidade dos animais aí. Interessante o telefone está aí, o rodapé do vídeo. Entre em contato com o nosso amigo Fábio, quer fazer aquela engorda? Fazer aí a sua criação, matriz, reprodutor. É com o nosso amigo Fábio Granja, boa esperança. Suíno disponível todo tempo. É com o nosso amigo Fábio Granja. Vamos lá. Vamos lá.